Salve Xangô, meu rei senhor, salve meu orixão Vista de cor e sua cor, sete dias para a gente amou Salve Xangô, meu rei senhor, salve meu orixão Vista de cor e sua cor, sete dias para a gente amou Salve Xangô, meu rei senhor, salve meu orixão Vista de cor e sua cor, sete dias para a gente amou Salve Xangô, meu rei senhor, salve Xangô, meu rei senhor Salve Xangô, meu rei senhor, salve meu orixão Vista de cor e sua cor, sete dias para a gente amou Salve Xangô, meu rei senhor, salve meu orixão Vista de cor e sua cor, sete dias para a gente amou Salve Xangô, meu rei senhor, salve meu orixão Vista de cor e sua cor, sete dias para a gente amou Salve Xangô, meu rei senhor, salve meu orixão Vista de cor e sua cor, sete dias para a gente amou Salve Xangô, meu rei senhor, salve meu orixão Vista de cor e sua cor, sete dias para a gente amou Salve Xangô, meu rei senhor, salve meu orixão